A Hora Esporte está conferindo para você com exclusividade a chegada da seleção brasileira aqui no Hotel Hilton, na cidade de Barranquilha, onde o Brasil joga amanhã diante a seleção da Colômbia. Um grande público aparece na recepção da torcida brasileira, são dois ônibus conduzindo os atletas do Brasil. A Hora Esporte conferindo para você com exclusividade, está ali o ônibus chegando, os jogadores devem descer próximo quando está a reportagem da Hora Esporte e nós vamos deslocando um pouquinho para trazer a você a imagem dos jogadores da seleção brasileira que começam a chegar aqui no Hotel Hilton. Vamos ver se a gente consegue manter contato com os jogadores da seleção brasileira. Aqui está o ônibus, vamos abrir a porta e verificar aqueles primeiros jogadores que estarão descendo do ônibus. Aí está, pessoal de segurança primeiramente, são dois ônibus que trazem a delegação da seleção brasileira. Hora Esporte, ao vivo, direto de Barranquilha, mostrando a chegada da seleção brasileira. Desceu o motorista e agora começam a descer os jogadores. Alisson, é o primeiro a passar por aqui. Está aí Alisson. Desce agora Bruno Guimarães? Não. O André. Tem o André. São dois ônibus, como eu disse aos senhores. E a seleção tem agora a presença de Rafael Veiga, está aqui Hendrik, Lucas Ferri, Nino e a moçada vai descendo aqui. Está aí o João Ellington, grupo do Brasil. Está aí o Magalhães, Gabriel Magalhães. Agora sim o Lucas Ferri. E o público é autóctono, muita gente gritando e pedindo. Passa agora o Emerson, presidente da CBF. Paulinho vai falar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Depois ele fala, está difícil, muita gente. Exclusivo para a Hora Esporte, as imagens da chegada da seleção brasileira. Fernando Diniz, um abraço para o professor. Doutor Rodrigo, como é que foi a viagem? Como é que foi a viagem, tranquila? A viagem foi maravilhosa, tranquila, foi excelente. Seis horas e meia, mas nós não ótimos. Está aí Rodrigo Paiva, assessor de imprensa da seleção brasileira. Os jogadores já passaram e agora o pessoal da staff da CBF. Exclusivo aqui, direto de Barranquilha. Repórter Osíris Nadal, da Hora Esporte. Lado a lado com a seleção brasileira.